Quem passa o dia fora e precisa cuidar da alimentação devido a algum problema de saúde nem sempre encontra um cardápio balanceado com facilidade. Mas aqui no Amazonas, escolas públicas de tempo integral oferecem uma alimentação diferenciada para alunos e professores que tem alguma restrição alimentar. Aos 4 anos de idade, Rebeca descobriu que era portadora de uma doença hepática que atinge o fígado. E mais tarde, também veio o diagnóstico de insuficiência renal. A partir daí, ela precisou mudar alguns hábitos alimentares. Hoje, cursando o sétimo ano do ensino fundamental, a estudante também conta com o apoio da escola para tomar os cuidados necessários com a alimentação. Eu tenho, na verdade, fibrose hepática com gente, ou seja, vem dos meus parentes antigos. Eu não posso comer fritura, nem gordura, nem tipo de algo com sal ou alguma coisa gordurosa, fritura, salgadinhos, por exemplo. E o que eu posso? Salada, bastante salada, carne branca, carne vermelha eu não posso e frutas, olha. Em Manaus, a dieta especial para quem tem algum problema de saúde é oferecida em todas as unidades de tempo integral da rede estadual de ensino. A nutricionista explica que o cardápio é preparado de acordo com a necessidade de cada aluno. No início do ano, os gestores fazem reunião com os pais e mestres, orientando os pais que quando o aluno, o filho, no caso, tem uma prescrição médica, ou que tem uma alimentação diferenciada, que solicitem de nutricionistas ou prescrição médica para a gente possa atender uma dieta diferenciada. E não só os alunos que têm acesso à alimentação diferenciada. Os professores também são beneficiados com a dieta especial. Eu tenho hipertensão arterial e tenho a diabetes. Então eu procurei o meu diabetologista, que é o médico responsável para tratar a minha saúde, e trouxe o cardápio para que a escola pudesse fornecer a alimentação adequada, já que eu passo o dia inteiro na escola. Através desse trabalho de acompanhamento, nutricionista, secretaria de educação e a própria escola, o aluno pode sim seguir o seu tratamento. E quem não tem problema de saúde, mas quer seguir uma dieta balanceada, também é atendido. É o caso de Luane, que procura ter uma boa alimentação para manter a saúde e o corpo em forma. Hoje em dia os jovens estão muito fora do peso, então eu pedi para minha mãe ir em uma nutricionista para ter a reeducação alimentar, tirar mais as gorduras.